Olá, gente, tudo bom? É bom estar com vocês de novo aqui no nosso canal. Seja bem-vindo ao nosso canal, canal Explicando a Fé Reformada. E hoje, na nossa aula de hoje, nós vamos tratar de um tema muito importante, que é o tema tratado sobre homem e mulher os criou. Nesse período de junho, em maio e junho, você comemora dia de família, dia de casal. Então, você tem as famílias sendo tratadas em maio e o relacionamento conjugal sendo tratado, basicamente, no mês de junho. Então, nós vamos trabalhar aqui esse tema, que é muito importante, baseado no texto lá de Gênesis, capítulo 1, versos 28 a 26. E eu faço essa aula de modo especial para um convite muito gentil que recebi da Primeira Igreja Presteriana em Feira de Santana, Bahia, onde eu tive a oportunidade de dar essa palestra de maneira presencial. Mas eles gostaram tanto do conteúdo da palestra que pediram que ela fosse transformada em videoaula. Ou seja, essa nossa videoaula será exatamente uma forma de agradecimento pela atenção, pela recepção, pelo carinho daqueles irmãos no encontro de casal, onde nós estivemos ministrando a palavra de Deus àquela igreja. E agradeço desde já o conselho da igreja, na pessoa do seu pastor e dos seus presbíteros, que nos convidaram na ocasião para ministrar a palavra de Deus àquele povo do Senhor. Ok? Muito bem. Veja, a primeira questão a nível de introdução é que a gente precisa aprender que a vida a dois é sempre um desafio. Viver um no mundo do outro não é fácil. E também não é raro haver choques de interesses e até mesmo de perspectivas, de maneira de enxergar o mundo, de maneira de olhar o mundo, de maneira de observar as coisas no mundo. O enunciado de nossa palavra de hoje tem a ver com as questões de atribuições no relacionamento homem-mulher. O grande problema que nós vivenciamos na sociedade pessoal é porque as pessoas não consideram, não levam em consideração essa questão das atribuições relacionadas homem-mulher dentro da família, dentro do lar. Então, a primeira questão, vamos entender a relação homem-mulher, os dados bíblicos que se apresentam para nós. Primeiro, quando nos aproximamos dos dados bíblicos, encontramos uma vasta informação sobre os papéis, tanto dos homens quanto das mulheres na relação familiar, eclesiástica e marital. Então, dentro dessa perspectiva que nós lidamos, veja, a relação homem-mulher está aonde? Dentro da família, está também dentro da questão eclesiástica, está dentro da questão marital. Nessa discussão, nós não vamos nos centralizar na relação eclesiástica, mas vamos nos centralizar em algum momento na relação familiar, mas em boa parte na relação marital, ok? No capítulo 1, versos 26 de Gênesis, diz assim, Ele disse, Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as árvores dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. O verso 27 diz, E você tem aí o bloco que nós iniciamos, a nossa análise, sobre a relação homem-mulher dentro da perspectiva bíblica, teológica, reformada. Quais são as implicações que esse texto apresenta para nós? Algumas implicações importantes esse texto apresenta para nós. A primeira implicação é que o casal, ele vem à existência pela própria vontade de Deus, sendo assim uma imagem de Deus. Então, quando você olha para esse texto, você percebe que o primeiro princípio implicado no relacionamento homem-mulher é que ele nasce da vontade de Deus. Muita gente ignora esse fato, ignora essa finalidade deste relacionamento. O relacionamento entre homem e mulher vem porque Deus quer que assim seja. Então, não é dois homens se relacionando, não são duas mulheres se relacionando, não são dois homens e uma mulher, não são duas mulheres e um homem. É homem e mulher. Vem a partir da criação da vontade do próprio Deus. A segunda verdade que você percebe está no verso 27, que diz que essa imagem ela envolve uma unidade prevalecente inicial, ou seja, homem e mulher é uma unidade que são criados. São criados para a glória de Deus, para a honra de Deus, para a marcha de Deus, para refletir a imagem de Deus no mundo. E a terceira verdade que você percebe no texto são as implicações que o casamento obtém, a bênção de Deus, com duas ordens específicas. Ou seja, eles são abençoados, então casamento não é um projeto falido, família não é um projeto falido, como tenta vender a cultura ordiena. Mas casamento é algo que tenciona ser um projeto de Deus para a vida das famílias. E aí ele vai dizer assim, Primeira, a primeira questão é trazer filhos santos ao mundo, frutificai e multiplicai-vos. E aqui é interessante, quando a gente olha para essa perspectiva da parte A do versículo 28, é que muita gente diz assim, não, como é que eu vou trazer o meu filho a esse mundo tão violento, criar filhos num mundo tão caótico, tão cheio de maldade? Mas a maldade existe neste mundo porque nós, pais, não queremos trazer descendência santa ao mundo. Se houver uma descendência santa ao mundo, que ame a Deus, que ame a sua palavra, esse mundo seria de fato diferente. Isso nos leva para a segunda implicação, né? Quando eles recebem a bênção de Deus, recebe a outra ordem, que é o cumprimento do mandato cultural, dominar sobre as coisas que existem através de famílias. Então, o domínio por meio de famílias, ou seja, o meu filho, numa área específica, seu filho, na área específica, sua filha. Então, toda a estrutura familiar, ela é criada para trazer governo e domínio sobre o mundo, ok? E aí a gente vai focalizar agora no verso 27. No verso 27, vai dizer assim, E criou Deus um homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. O texto paralelo a este texto está em Gênesis 5, 2, que diz, Homem e mulher os criou e os abençoou e chamou o seu nome de Adão no dia em que foram criados. Agora, notem esse texto. Observem o que esse texto está nos informando. Ambos os textos. No primeiro texto, em Gênesis 1, 7, ele tensiona a mostrar que o homem é criado segundo a imagem e semelhança do Criador. E esse homem, que é homem e mulher, eles são criados. Homem e mulher os criou. Então, quando eu olho para o homem sendo criado com a imagem de Deus, tanto a mulher quanto o homem carregam a imagem de Deus. A unidade prevalecente que eu mencionei anteriormente, ela se estabelece nessa imagem de Deus que é colocada tanto o homem quanto a mulher. Isso tem implicações interessantes. Tanto o homem quanto a mulher tem importância significativa no projeto Criador de Deus. A mulher não é menos mulher porque é mulher e o homem não é mais homem porque é homem. Ele é homem porque Deus criou assim e ela é mulher porque Deus criou assim, mas ambos carregam a imagem dele. Isso nos leva agora para o capítulo 5 de Gênesis, verso 2. O homem e mulher os criou e os abençoa. É a mesma linguagem que você tem lá do capítulo 107. E depois ele chamou o seu nome de quem? Do homem e mulher de Adão. A palavra Adão, que aparece aqui na língua original hebraica, ela tem a ver com a ideia de humanidade. Tem a ver com o homem sendo criado, uma unidade prevalecente. Mas não apenas isso. Tem a ver também que Adão é um ser completo com Eva nele e ele se torna um ser completo quando Eva é tirada dele, trazida em casamento para ele. Nós vamos ver isso mais à frente. Então, o homem e mulher só é pleno e completo com a mulher do lado porque eles são a unidade prevalecente que o texto estabelece. Então, o narrador bíblico que deixa claro que o casamento é feito de uma coisa importante. companheirismo. Não esqueçam disso. E aí vamos olhar no texto original como está construído o nosso texto, ok? Muito bem. Ele coloca aqui no texto original essa expressão aqui, ó. Vai barar Elohim et Hadam betsalmul. Então, e criou Elohim, Deus et Hadam, ao homem betsalmul. A sua imagem. Ele criou o homem a sua imagem. Betsalen. E para a imagem ou pela imagem, Elohim, Deus barar. Criou. É o mesmo verbo daqui, tá vendo? A letra A indica aqui que é A, A primeira linha, B, segunda primeira linha, C, primeira linha e D, primeira linha. Tá vendo? É a maneira como o texto é construído. Aí ele vai dizer assim, ele vai dizer aqui, né? Ho, Zahra, Zahra. E aí ele coloca essa palavra aqui, que é muito interessante aqui, a palavra. Então, quando ele coloca aqui, macho e fêmeas, né? E a imagem de Deus os criou. Macho e fêmea criou eles, ou os criou. Então, você tem essa expressão aqui, como está traduzido. E criou Deus o homem a sua imagem, a imagem de Deus os criou. Macho e fêmea os criou. Criou quem? Criou Adão e Eva. E criou macho e fêmea. Como criou? Ele, macho e fêmea, os criou. Ou seja, Deus criou ambos, macho e fêmea. Ou seja, indicando essa unidade que há entre eles dentro do matrimônio, dentro do casamento. Mas trazendo a dignidade a eles como imagem de Deus. Eu preciso ressaltar que a ideia de imagem que é colocada aqui é uma ideia que é tirada do contexto da época. Um rei, quando ele governava um determinado território, ele queria dizer que aquele território pertence a ele. Ele criava escultura, imagem e escultura do seu próprio perfil, da sua própria imagem. E colocava no território para dizer assim, esse território me pertence. Enquanto que a cultura pagã criava imagens gélidas, mortas, sem vida, sem dignidade. Para indicar que aquele pedaço de terra pertencia a eles. Deus, ele cria o homem e a sua imagem como ser vivente, como alma vivente, como diz o próprio texto bíblico. Indicando que toda a extensão do cosmos pertence a Deus. Ou seja, onde está um filho de Deus, criado à imagem do Senhor. De fato, ali está presente, de maneira incomensurável, o reino de Deus. Então, o casamento, ele é exatamente a estrutura de assim, vocês estão aqui para governar. Daí a gente fala de mandato cultural, de um homem ser viceregente, dentro da estrutura da escritura sagrada. Gênesis 1,7 diz assim, quais são as informações que nós temos? A informação que tal unidade reflete a imagem do Dei, no homem que fora criado para adorar ao próprio Deus. Que verdade, nós ensinamos. Nos ensina aqui esse texto. Primeiro, que o casamento é unidade trazida à existência por Deus. Então, o casamento sempre é uma unidade. Daí a ideia de companheirismo. Que violar o casamento é quebrar, manchar, desprezar em Mago Dei que está esculpida neste homem. Com este pano de fundo exegético, pode-se compreender melhor e adequadamente aquele texto lá de Gênesis, capítulo 2, verso 18 a 24, que é o estabelecimento do casamento. Isso significa que o casamento tem a abrangência, primeiro, universal, exatamente porque o homem e a mulher foram criados carregando a imagem de Deus. Então, quando você tem aqui a expressão Bet-Salmú, usada aqui para imagem, tem a mesma ideia que eu falei sobre a cultura pagã daquele período em que se colocava as imagens para determinar o domínio do rei. Agora, o rei que é Deus, criando todas as coisas, dá a sua imagem à criatura que representa e que reflete a Deus. Ok? Reflete o domínio de Deus. Então, o casamento, daí você vai entender lá no Novo Testamento, a relação que Paulo vai fazer do casamento com a relação de Cristo e a igreja. O rei governando a igreja e esse casamento refletindo a glória de Deus no mundo. Muito bem. E aí chegamos em Gênesis 2, 18 a 24. Diz assim, E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Fariai uma ajudadora que lhe seja indônia para ele. Havendo, pois, o Senhor desformado da terra, todo animal do campo, todo árvore dos céus, trouxe Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou de toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado e as aves dos céus e a todo animal do campo. Mas, para Adão não se achava auxiliadora indônia, ou ajudadora indônia. Então, o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão e ele se adormeceu. E tomou uma das costelas e encerrou o seu lugar com carne. E da costela que o Senhor Deus tomou o homem e formou a mulher, trouxe Adão e disse a Adão, Note bem nesse texto, esse texto ele reproduz para nós a ênfase posterior no capítulo 2. Lembra, o capítulo 1, ele é a narração da criação como um todo em tópicos. No capítulo 2, ele vai trabalhar de maneira específica a criação de todas as coisas, inclusive do casal edênico e da estruturação e da instituição chamada casamento. Deixa eu botar aqui, gente. Então, o que esse texto aqui quer colocar para nós? O que se destaca nesse texto de Gênesis 2, 18 e 24? Primeiro, destaca-se lá a solidão de Adão. Viu Deus que Adão estava só, não era bom. Segundo, o propósito da mulher é ser criada, que era afugentar a solidão do homem e ser auxiliadora para ele. Então, a mulher é criada para evitar que Adão se sinta sozinho. E ela se torna auxiliar, auxiliadora dele. Terceiro, a terceira explicação é, o texto apresenta uma breve explicação por que Adão se viu só no mundo. Lá nos versos 19 e 20, o comentário anterior, que viu Deus que não era bom que o homem estivesse só, ele é explicado nos versos 19 e 20, porque Deus manda que os animais passem na frente de Adão. Adão olha para esses animais, Adão vê esses animais, cada um com seu carro, com seu, vou colocar aqui a palavra, com seu par, com seu casal. E Adão, ele começa a notar que não há uma auxiliadora igual, não há um a outro ser igual a ele. E ele começa a pensar sobre isso. Então, Deus faz isso de propósito, para que Adão veja a necessidade que ele tem de partilhar, dividir as coisas com alguém. Um outro ponto importante é a criação da mulher. A mulher é criada a partir de Adão. Daí você entender lá o capítulo 1, verso 27, que fala que homem e mulher os criou. E o capítulo 5, verso 2, chamou o homem e mulher de Adão. Então, porque ela é tirada do lado de Adão, para que Adão, de fato, não deixasse de ser um homem completo. E aí, me lembra que a poesia lá, feita pelo grande escritor Matthew Reilly, comenta nessa passagem, que diz que a mulher não é tirada da cabeça do homem, para que o homem achasse que pudesse dominá-la, governá-la de maneira imperiosa, de maneira conturbada, de maneira humilhante. Também ela não é tirada dos pés do homem, para que o homem achasse que tinha o direito de pisar e humilhar a mulher. Mas ela é tirada do seu lado, para ser amada, amparada, cuidada, protegida, e ser o centro dos afetos de Adão. É daí que nós entendemos que essa perspectiva de Eva ser criada, é para ser auxiliadora de Adão, e Adão se torna um ser completo na criação da sua esposa. E aí você tem também, a primeira poesia no mundo é feita, lá no capítulo 2 de Gênesis, versos 22 a 23. Ela nos dita o que Adão diz assim, olha, esta será chamada mulher, porque do homem é tomado, ela é osso da minha osso, carne da minha carne. Então, a perspectiva bíblica que eu colocar aqui, gente, é interessante, porque aqui na língua original hebraica, ele usa um paralelismo, uma poesia. Porque ele usa a expressão, osso do meu osso, carne da minha carne, e vai falar assim, mulher, varão e varoa. Ischar, ischar, ischar na língua hebraica. Então, ele faz um trocadilho com as palavras para ver se o amor para com Eva. Então, Adão foi o primeiro homem romântico no mundo, o primeiro homem romântico no mundo. Não custa nada, a vez ou outra, você falar uma coisa romântica à sua esposa. E Adão dá o nome a Eva, posteriormente, após a queda, que ele vai chamar de mulher, dá o primeiro nome de mulher. E depois vai dar o nome de Eva, que significa mãe da vida. Ou seja, a partir de você, a vida será restaurada por causa da queda em pecado. Nós vemos isso, possivelmente. Veja, uma nova formação também, ela é explicada no verso 27, a nova formação familiar, que diz que, por esta causa, deixará pai e mãe, o homem, e se unirá à sua mulher. Daí tem uma implicação muito séria para nós. Há muitos filhos que casam e querem fazer um puxadinho na casa dos pais. Mas, não, não, não permitam isso. Ah, mãe, pai, eu casei, eu quero morar dentro de casa. Não façam isso. Pelo contrário. Você deve entender que seu filho deixou a sua unidade familiar e formou a dele. Sua filha deixou a unidade familiar e formou a dela. Então, seu papel como crente é apoiá-los em oração, orar por eles, pedir a graça a Deus sobre a vida deles, e aconselhar naquilo que é necessário ser aconselhado, como diz a Escritura, né? As mulheres mais velhas aconselham as mulheres mais novas de como tratar bem, cuidar e respeitar o marido. Apenas isso. Não se interfiram na criação de filhos, na briga marital, naquilo que é, na discussão que há, exceto quando há violência e, sim, você precisa fazer uma intervenção. Mas, no geral, nós precisamos ter os nossos limites estabelecidos. Disso tudo que nós vimos até agora, a gente nos leva à conclusão de que o casamento é feito de companheirismo. O casamento, ele é companheirismo, ok? Não esqueçam disso nunca, jamais. Esse é o ponto que a gente precisa sempre estabelecer na nossa vida como cristão. Então, ok. A segunda perspectiva que nós vamos trabalhar aqui são os papéis e atribuições no casamento, ok? Chegamos agora a tratar dos papéis e atribuições no casamento. Na estrutura bíblica, temos os papéis de primeiro. Qual é o papel da esposa em relação ao matrimônio, né? O papel da esposa em relação ao matrimônio chama-se submissão e respeito. Lá em Efésios capítulo 5, versos 22, diz que a mulher deve ser em tudo submissa ao marido. Mas, ao mesmo tempo, essa mulher, no verso 33, ela deve ser respeitar o marido. Então, duas estruturas específicas são estabelecidas, submissão e respeito. Submissão, já diria alguém, que é você ter a sua missão abaixo da direção do marido. O homem que governa o lar, ele que governa a casa, ele governa a família. E nessa relação básica da Escritura Sagrada, ela estabelece esse ponto muito importante para a nossa vida como crentes, como pessoas, como indivíduos, como homens e mulheres, que devemos ter, no caso das mulheres, submissão e respeito. Lembrando que submissão, ela abarca não apenas a mulher, mas também o próprio homem. O homem tem que ser submisso a Cristo, a palavra de Deus, para governar melhor o seu lar, a sua casa, a sua família. Respeito. O respeito também deve prevalecer o homem em relação à mulher. Deve respeitar a minha mulher, os seus espaços, as suas dificuldades. E isso precisa ser bem estabelecido. Mas aqui, de modo particular, Paulo olha para a mulher e diz assim, olha, você quer viver uma vida tranquila no seu casamento? Então, entenda qual é o seu papel e a sua atribuição no lar. Seu papel é ser mãe, ser esposa e ser submissa e respeitar o seu cônjuge. O segundo papel é o papel do marido. O marido deve amar a esposa, não tratar a esposa com amargura e considerar como o vaso mais frágil da relação. Lá em Efésios, capítulo 5, verso 25, mais uma vez, diz assim, olha, marido, amai a vossa esposa. Isso é um ponto interessante. Lá em Colossenses 3, 19, repete a mesma ideia de marido amar a esposa, mas acrescenta algo. Diz, marido, não trateis a vossa esposa com amargura, com desprezo. E 1 Pedro, capítulo 3, verso 7, vai tratar de todos os deveres da vida comum do lar, mas vai tratar de um ponto interessante, que é o ponto relacionado a que eu devo considerar o meu cônjuge, a mulher, como o vaso mais frágil. Então, essas são as atribuições de um homem, de esposa de homem nessa relação. Mas há uma outra atribuição que, às vezes, é passada despercebida na relação de casamento, que é a santificação mútua. 1 Coríntios, capítulo 7, verso 14, vai nos ensinar, de maneira muito interessante, a relação básica da escritura é que o marido crente consegue santificar a mulher incrédula. E a mulher incrédula consegue santificar a mulher crente, santifica o marido crente, e o marido crente santifica a mulher incrédula. Nessa relação, que é bem interessante na escritura, pensemos agora nos dois sendo crentes, vivendo a vida comum do lar, orando um pelo outro, tratando um do outro, orando um pelo outro, santificando um ao outro, dentro dessa relação, ela é fundamental no casamento. Então, um casamento cristão, baseado na palavra de Deus, vai seguir esta direção da escritura sagrada. Isso nos compete também, eu não posso só tratar do casamento, do reajamento de casamento, mas tem aqueles que estão se preparando para o casamento. Eu falei dos noivados, né? E há aqueles que namoram, mas que ainda não tem uma visão muito ampla do que é namoro e do que é casamento. Tem outros que só namoram por aventura. Isso é pecado da perspectiva cristã. O crente, ele deve namorar avisando o casamento. Ele deve noivar avisando o casamento. Então, eu tenho que tratar aqui do relacionamento entre o solteiro e o casamento. Esse é outro ponto que precisamos considerar. É a relação de estado de solteiro e o casamento. Como é que é essa relação? Vivemos uma crise sobre este ponto importante. Os jovens de hoje entram na moda do namoro. Ou quando nós perguntamos a uma moça se fulano é seu namorado, a resposta sempre é, ele é meu namorido. Como assim namorido? É aquele relacionamento em que a moça, ela é solteira, mas ela dorme na casa do namorado. O namorado dorme na casa da namorada. E, inclusive, de crentes, tá, gente? Isso é pecaminoso. Inclusive, os pais crentes não deveriam permitir isso jamais. Porque isso é contra o princípio escriturístico da palavra de Deus. O guardar a pureza, o guardar a santidade, o guardar a vida pia, né? Esse é um ponto importante. Então, nós vivemos isso. Isso nos traz um diagnóstico terrível. Nós vivemos uma cultura totalmente permissiva, descompromissada com valores absolutos, morais e permanentes. E a pergunta que eu faço é, jovem, o que você tem para oferecer ao seu futuro? Conge, nesses relacionamentos que você tem de curta duração? Permita-me ler uma história que vai esclarecer esta pergunta muito interessante. A história de Ana e de David. Finalmente chegou o dia, o casamento de Ana, o dia em que ele tinha sonhado, planejado por meses. A capela pequena e pitoresca estava repleta de amigos e familiares. Raios de sol penetravam pelos vitrais coloridos das janelas. E a música era suave, de um quarteto de cordas enchia o ambiente. Ana caminhava pela passarela em direção ao David e a alegria tomou conta. Este era o momento que ela tinha aguardado tanto. Ele segurou-se com sua mão cariosamente e se viraram para o altar. Mas no momento em que o celebrante começou a conduzir Ana e David nos votos matrimoniais, aconteceu um impensável. Uma garota se levantou no meio da congregação, caminhou em silêncio para o altar e tomou a outra mão de David. Uma outra garota se aproximou e ficou ao lado da primeira. E depois uma outra também fez o mesmo. Logo, uma corrente de seis garotas estava ao seu lado enquanto ele fazia o voto para Ana. Ana sentiu um tremor nos lábios, enquanto as lágrimas enchiam seus olhos. Isso é algum tipo de piada? Ela sussurrou ao David. Me perdoe, Ana. Ele disse, olhando para o chão. Quem são essas meninas, David? E o que aconteceu? O que está acontecendo? Ela perdeu o fôlego. São garotas do meu passado. Ele respondeu com tristeza. Ana, elas não significam nada para mim hoje, mas eu dei uma parte do meu coração para cada uma delas. Pensei que o seu coração fosse meu, disse ela. E é, e é mesmo, ele implorou. Tudo o que sobrou é seu. Uma lágrima correu pela face de Ana, então ela acordou. Veja que história interessante. Esse é um trecho de uma história contada pelo Joshua Horace, quando ele era crente. O Joshua Horace acabou desviando para o lado esquerdista da força, como se diz, e abandonou a fé cristã. Mas quando ele escrevia obras como esta, o Disse a Deus ao Namoro, um livro muito bom, ele vai tocar exatamente nessa história. E essa história eu trago para que você pense um pouco sobre isso. Você pense um pouco sobre essa questão. Qual é a ideia aqui por trás disso? Os seus relacionamentos de curta duração, eles têm levado pessoas, machucado pessoas, e o seu coração tem também sido trucidado. E quando você chegar para o seu cônjuge, futuro cônjuge, o que você vai entregar para ele? Um coração pleno de amor ou um coração dividido de amor? Um coração pleno em satisfação ou um coração maculado na satisfação passageira? Isso é importante ser pensado. Então isso nos leva para o princípio da santidade na vida de solteiro. A vida de santidade no estado de solteiro. Os solteiros e solteiras aqui que estão nos assistindo já notaram que quando vocês começaram a namorar, a luta pela vida de santidade se torna mais agonizante. Na atualidade, vemos uma cultura do enaltecimento do sexo descompromissado. Por exemplo, a musicalidade exposta na sociedade atual, ela vive simulando atos sexuais que deveriam ser reservados ao leito, sem mácula e ao ambiente do casamento. Alguém já disse que purificar o coração parece ser uma busca interminável. É como pintar com calma a cerca desgastada pelo tempo. A cada nova camada, mais imperfeições aparecem. Isso é o David Street no seu livro Purificando o Coração da Idolatria Sexual, um livro muito interessante. Eu vou apresentar eles aí no final da nossa aula. É exatamente esse tipo de problema que nós lidamos quando não compreendemos como se processa a idolatria sexual em nossas vidas. Por que você, jovem, peca na ordem sexual contra a sua namorada e contra o seu namorado? Veja, quando você beija a sua namorada, quando você está beijando a sua namorada, e vivendo esse namoro, esses abraços, esses amassos, você descobriu que há uma luta muito maior agora pela santidade do que antes. Por que isso acontece? Por que você peca contra a sua namorada nesse sentido? Por que pensamentos promíscuos tomam conta do seu coração? Porque os seus desejos estão desordenados. E aí entramos no pecado e a desordem do desejo sexual. Quando o pecado entra em cena, no capítulo 3 de Gênesis, vemos a desordem do relacionamento do primeiro casal. Devemos lembrar, por exemplo, que o amor sexual floresce com intimidade cheia de amor entre o marido e sua esposa. Entretanto, vemos o casal Adão e Eva ficarem envergonhados com a sua nudez. O relato da narrativa bíblica daquela de Adão diz que abriram-se os olhos, então viram os olhos de ambos. E eles começaram a se olhar de uma outra forma, de uma outra maneira, eles começaram a notar um o corpo do outro. E há muitos namorados que têm um livro muito interessante. Não é um livro cristão, mas tem uma coisa que eu achei interessante no livro, é Do Que Os Homens Gostam, da doutora Laura Scheiser. É um livro muito interessante. Ela diz uma coisa que eu achei interessante lá, que dizia um rapaz fazendo depoimento, disse o seguinte, olha, eu vi mais partes do corpo da minha mulher enquanto namorávamos do que depois de casado. Parece que depois de casado, o pudor se veste, se reveste na intimidade do lar. Mas enquanto você está namorando, você mostra-se, você coloca a roupa decotada, você faz de tudo o que é possível para fisgar o seu namorado. Quando ele está dentro da rede, você já se fecha e parece uma biata de igreja. Essa é a verdade. Então, vemos que esse casal, o Adênico e eles começam a olhar um pelo outro, olhar o nosso tal, um corpo do outro. Então, essa nova forma de olhar faz com que o desejo ímpio nascesse naquele contexto. E essa nova percepção, ou seja, do corpo nu do outro, agora introduz o eufemismo. Conheceu Adão a sua mulher. Gênesis 4, verso 1. Veja, essa forma de falar geralmente na escritura, ela é usada para descrever o ato sexual consensual ou, às vezes, o ato sexual forçado. Isso não quer dizer necessariamente que Adão tenha estuprado a sua mulher. Mas pode ser uma possibilidade. Uma vez que os seus desejos ficaram desordenados pela entrada do pecado neste mundo. O pecado, o que foi que ele fez? Ele produziu um coração cheio de vergonha. E essa vergonha leva o homem para o caminho da fuga. Pois a negação ou a tentar justificar os atos pecaminosos é agora a norma desta condição de desordem e depravação do coração humano. O primeiro casal decidiu fugir e se esconder. Diz o texto bíblico que eles cozeram folhas e figueira e fizeram cintas para si. Gênesis 3, verso 7. Mais tarde, decidiram se esconder da presença de Deus. Gênesis 3, verso 8. O Deus do Estrito, mais uma vez, alerta. A resposta natural do coração pecaminoso é o quê? A fuga, ao invés do lamento e arrependimento. Notaram você que é jovem, que fez sexo com sua namorada antes de casar? Você notou como você foge da igreja, você foge do culto, você foge da ceia, você foge de Deus. Você só não consegue lamentar e se arrepender do seu pecado. Quando confrontados por Deus, Adão respondeu, Então, estar nu significa estar vulnerável e culpável diante de Deus. É exatamente isso que acontece num relacionamento premarital. Quando você faz um intercurso sexual num relacionamento premarital, e isso é um problema muito sério na vida do cristão jovem. Qual é o perigo aqui? Então, quando o jovem está naqueles beijos, naqueles abraços, naquele namoro derruba-muro que você vê, escolhe um bequim escuro, escolhe um local escuro, e costumeiramente vemos o desejo desordenado reclamar a satisfação. O que ativa todos os órgãos sexuais naquele momento dos beijos. Mas como você é cristão, percebe que não pode avançar os limites. Então, você corre para casa, para fugir daquele momento. Mas chegando lá, o desejo ainda continua presente. Você começa a lembrar da situação. E aí pergunta o que fazer. Então, na privacidade do seu quarto, sim, na privacidade do seu quarto, você pratica a autossatisfação, que é a masturbação masculina ou feminina. E a partir daí, você começa a alimentar pensamentos cobiçosos em relação à sua namorada ou em relação ao seu namorado. Mas aí percebe-se que isso não é mais suficiente. Então, você recorre o quê? A pornografia. Através de textos, gravuras, vídeos e sites de pornografia no lugar secreto do seu coração, você está alimentando desejos desenfreados que lhe prejudicarão no futuro próximo. Seu casamento será um casamento com dificuldade. Sua maneira de amar a sua esposa será com dificuldade, porque você se torna um viciado em pornografia de maneira desordenada. Então, nós precisamos nos retrair em relação a isso. Ah, pastor, mas e se acontecer, o que eu devo fazer? Arrepender, buscar a graça de Deus e lutar contra a pornografia, que era um vício degradante. Outro dia, fazendo uma pesquisa sobre esse tema, eu observei que, tendo um urologista falando que são 5% apenas, 5% daqueles que consomem pornografia, de fato, tem problemas no casamento. Aí, a ejaculação precoce, a disfunção erétil, várias funções, vários problemas acontecem. 5%, dizem, mas já é muito. Já é muito. Então, nós precisamos lutar contra essas coisas para que o nosso coração caminhe um caminho de santidade. Então, como lidar com o pecado nesse caso? Como lidar com isso? Primeiro, busque a vida de santidade. Não há outro meio se não buscar a vida de santidade. Segundo, promova a santidade na leitura da palavra. João 17,17 diz que a verdade, que a palavra é Deus, ela santifica aquele que a lê, aquele que estuda e aquele que medita nela. Também, evite lugares e ocasiões onde a prática pecaminosa seja insurgente sobre vocês. Evite lugares que vocês sigam sozinhos, evite lugares que fomentam o desejo de pecaminosa. Não assistam cenas quentes em seriados, novelas. Pula aqui e geralmente quando acontece, tu assiste alguma coisa e vem uma cena dessa natureza. Evite o máximo pulando, adiantando o vídeo, porque hoje parece que os filmes estão permeados dessa desgraça. Então, segue o princípio de não ousar também, segue o princípio de não ousar falar, ousar dias com sua namorada. Sei lá, no WhatsApp, no telefone, conversando com sua namorada, falando palavras e discursos e falas, linguagens obscenas. Vou fazer isso, vou fazer aquilo quando a gente casar e tal, tal. E você está falando, tipo, vou fazer quando casar, mas na verdade você diz, eu quero agora. Seu coração está pedindo para que seja agora e não no casamento. Evite isso. Efésios 5, 3 vai dizer isso, que nenhuma palavra de indecência seja, é vergonhoso até falar essas indecências para o seu cônjuge, no sentido da sua namorada, nesse sentido. Não o cônjuge, mas sua namorada, propriamente do que estamos falando aí, nesse aspecto. E também, o cônjuge também, há coisas que você não deve falar para o cônjuge. Pratique o princípio de Filipenses, capítulo 4, verso 8. Tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é boa fama, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ok? Muito bem. O jovem e o sete mandamento e sua relação com o casamento. Esse é um outro ponto que eu quero discutir com vocês, a partir de, ex-do capítulo 20, verso 14. Não adulterarais. Você dirá assim, ah, mas o que tem a ver o adulterio? Eu não adulteriei, como é que isso se aplica a mim, né? Há uma gama, há um livro muito bom, que eu li na minha época de solteiro, eu tentei na biblioteca aqui, Amei Uma Jovem, do pastor Walter Troubich. É um livro que não é mais editado hoje, infelizmente, de leitura Betânia. Se você encontrar no Sebo, adquira. É um livro muito bom. São cartas, são trocadas entre, de dois namorados, que trocam entre o seu pastor, né? Eles moram na África, o pastor é na Europa, e o pastor, por cartas, começa a aconselhar. E aí o pastor pediu, a autorização deles para publicarem essas cartas. Muito bom o livro, um livro excelente, vale a pena ler. Mas este livro vai tocar exatamente nesse aspecto, que o François, que é um rapaz do livro, ele vai cometer o ato de fornicação, e ele não entende por que o seu mandamento se aplica a ele no ato da disciplina. É bem interessante a conversa que ele vai ter com o pastor, que é uma conversa bem franca. Eu recomendo que todo jovem, todo jovem, lê esse livro. Esse texto fala da preservação da família, mas também é uma letra para quem é solteiro, e está na relação de noivado e de namoro. Aqui o Catecismo Maior, de Westmissa, na pergunta 169, nos ajuda nesta compreensão quando coloca para nós os pecados que são proibidos nesse mandamento. Os pecados proibidos no sério do mandamento são, além da negligência dos deveres que são exigidos, são o adutério, a fornicação, o rapto, o incesto, a sodomia, e todas as consciências e ideias naturais, todas as imaginações, pensamentos, propostos e afetos impuros, todas as comunicações corruptas e torpes, ou ouvir as mesmas, os olhares lascivos, os comportamentos prudentes, levianos, vestuários moderados, proibição de casões ilícitos, permissão de casões ilícitos, o permitido tolerar o terbordés e a frequentação deles, os votos embaraçosos do celibato, a demora indevida do casamento e ter mais de uma mulher ou mais de um marido ao mesmo tempo, o divórcio, o abandono injusto, a ociosidade, a glutonaria, a bebedice, a sociedade impura, os cânticos, os livros, as gravuras, as danças, os espetáculos lascivos e todas as demais provocações da impureza ou atos de impureza, quer em nós, quer nos outros. Mas note que eu quero chamar a sua atenção para esse aspecto aqui, a demora indevida do casamento. Notaram que o catecismo, ele maior, ele ressalta, ter sido uma transgressão ao certo mandamento da lei de Deus, que é a demora indevida do casamento, ou seja, os famosos namoros longos, noivados longos. Isso aqui é um problema sério, viu, gente? Eu, durante muito tempo, não compreendia isso. Antes de eu casar com a minha esposa, a que eu tenho hoje, que eu casei, eu tive uma noiva lá na minha cidade natal, e eu fiquei dez anos, dez anos, noiva da moça. E dez anos eu percebi que ela não serviria para mim e larguei a moça. e eu fiz o mal grande a ela e o mal grande a mim. Mas também foi providência divina, porque se não fosse esse período demorado, eu não teria conhecido quem eu conheci hoje, minha esposa, a Jéssica. Mas o ponto que a gente quer ressaltar aqui é o namoro demorado, ele é pecaminoso. A demora indevida do casamento é uma questão importante para ser considerada na relação. Por que se demora tanto para casar? Aí alguém diz assim, eu preciso terminar os meus estudos. Quando eu tiver emprego, aí é o caso. O que já é um absurdo, porque você não pode namorar desempregado. Vai pedir dinheiro para o sorvete para papai e mamãe? Vai pedir dinheiro para a pizzaria para papai e mamãe? Não. E você, moça, fique com esse cara que não tem emprego para começar um namoro. Não vá. Não funciona assim. Ah, eu tenho medo do casamento, mas eu gosto de namorar. Outro problema. Se você tem medo, então não namora. Isso vai te levar para um lugar perigoso. Quando se demora o casamento, gente, se abrem portas para pecados lascivos. O jovem deve lembrar que o casamento é um antídoto contra a fornicação e é promotor da santidade. João Calvino nos fala exatamente disso quando ele comenta em Hebreus 13,4. Ele declara ao formador genebrino o seguinte. O apóstolo aqui está contrastando o matrimônio com a fornicação como um antídoto contra uma moléstia. O contexto claramente revela que essa era a sua intenção. Ou seja, ele coloca o casamento como instrumento de santidade. Ok? Então, o estado de casada é um poderoso instrumento de Deus para promover a santidade dos cônjuges quando a esfera do sexo é experimentada dentro dos ambientes, desse ambiente sagrado que é o matrimônio. Agora, homem e mulher lidando com relacionamentos mistos. Esse é um outro aspecto importante para a gente. Um outro ponto que precisamos considerar é o relacionamento mistos nos seguintes eixos. No namoro, no namoro, no noivado e no casamento. Quando nós lidamos com este assunto, gente, muitos jovens ficam de coração na mão. O que fazer? Como lidar com isso? Então, para eu poder trabalhar a questão de namoro misto um relacionamento misto, eu primeiro preciso pensar e passar a perguntar a mim mesmo o quanto eu estou compromissado em obedecer a vontade e a verdade de Deus quanto a isto particular. O quanto eu vou obedecer a Bíblia. Esse é o ponto. Segundo, é compreender os tipos de relacionamentos mistos que existem. É um outro passo interessante. Então, a base dica para rejeitar seu relacionamento misto está em 2 Coríntios 6, 14-16. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade. Ou que comunhão dá luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos um santuário de Deus vivente, como o próprio Deus disse. Abidarei e idarei entre eles e serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ok. O que é um julgo? Um julgo é uma parelha, ou uma canga, é uma peça de madeira encaixada sobre a cabeça de dois bois para que possam ser atrelados a uma carroça ou a um arado. Agora imagina, se eu coloco um boi em um jumento, está desigual, não vai ter serventia. Isso é ventia. Vai ter muita dificuldade para arar a terra. Vai ter muita dificuldade para conduzir uma carroça. O imperativo bíblico aqui é que não deve haver nenhum julgo desigual em nenhuma esfera que é colocada aqui. Não é só o relacionamento, tá, gente? Sociedades com ímpios sempre são perigosas e muitas vezes pecaminosas. E você tem a questão da Confissão de Féria do Westmista e ela trata da questão do relacionamento de misto, sim. No capítulo 24, sessão 3, diz o seguinte. As pessoas que são capazes dar o seu consentimento ajuizado, é lícito casar. Mas é dever dos cristãos casar somente no Senhor. Portanto, os que professam uma verdadeira religião informada não devem casar-se com infiéis, papistas ou outros idólatras. Nem devem os piedosos prender-se desigualmente pelo julgo do casamento aos que são noturnamente ímpios em suas vidas ou mantêm heresias perniciosas. Então, o que nós aprendemos aqui na Confissão de Féria do Westmista? Primeiro, ser dever do cristão casar com outro cristão. Esse é um ponto interessante. Que há tipos de relacionamentos mistos a ser considerado. Por exemplo, o crente reformado não deve casar-se com outro que não professa a fé reformada. Por que? Vai dar problema. Isso é um relacionamento misto. Ah, ele é crente da igreja X, eu sou da igreja presteriana, eu sou da igreja reformada, mas eu estou namorando com um cara da Assembleia de Deus, um cara especialmente um batista arminiano, um pentecostal das cucuia, essas coisas todas. Veja, não é que você não considere eles não crentes, eles são crentes, mas eles não professam mesmo a fé. E o selá será dividido. Se os filhos olharão a briga por doutrinas e haverá uma incompatibilidade muito grande, então não case. evite isso. Também o crente não deve se casar com papistas. Papistas aqui tem a ver exatamente com os idólatras. Tem crente que quer casar com incrédulo. Até oficiais. Tem presbíteros que querem casar, por exemplo, namoram com pessoas incrédulas, diáconos. Oficiais da igreja não deveriam nem pensar em fazer isso porque isso é contrário à doutrina da igreja. Ao que nós cremos como presbiterianos, ao que nós cremos como reformados. O crente também não deve casar com ímpios deliberados. Esse é um outro ponto importante. O cara lá é da igreja, de uma igreja que mantém heresias perniciosas, heresias perniciosas, também vai dizer. O cara lá é da igreja neopentecostal. Não case. Não case. O cara, eu sei que o cara não é nada. É uma toa. Mas é bonito. O Wanninkham, um outro livro que é muito bom, que ele deve se esquecer, se quiser casar com minha filha, vai lembrar exatamente isso. que muitas mães vão dizer assim, ah, mas minha filha eu só quero que ela seja feliz. Ele é muito melhor que muito crente. Aí o Wanninkham vai dizer assim, quer dizer que agora o ímpio vem no cavalo branco, todo raçudo, e vai livrar a crente dos homens crentes maus que tem na igreja. Não façam isso. Casamento, ele é sério. Ele exige seriedade, compromisso. Mas aí a questão é os casados que são antes de Cristo, como lidar com isso? A Bíblia vai ensinar isso um pouco, né? 1 Coríntios 7, versos 12 a 13, vai dizer assim, mas aos mais, digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula, nesse consente morar com ele, não abandone. Uma mulher tem marido incrédulo e ele consente viver com ela, não deixa o marido. Então, esse é o princípio. Ah, eu me converti, minha mulher não. Eu devo largar ele? Não. Se o homem tem, ele é misto, ele é misto. Você vai seguir o princípio lá, de 1 Coríntios 7, verso 14, e santificação do marido incrédulo. Ok? E aí entramos no assunto que muita gente espera, que a gente aborde quando tratamos sobre casais e família, né? Homem e mulher na intimidade. Compete-nos lidar agora com um tema muito importante que é a intimidade presente no casamento, ou seja, o sexo e seu lugar na vida. a 2. O sexo é um tema muito importante e recorrente nos dias de hoje, mas infelizmente muito deturpado e usado fora do propósito para o qual Deus o estabeleceu. Qual é o papel do sexo no casamento? Muitas mulheres dizem que o sexo é uma forma de chantagear o marido porque ele não fez o que ou não comprou alguma coisa que ela desejava, que ela queria. E aí dizem, olha, hoje não vai ter festa. Ao dizerem isso, ignora o ensino bíblico sobre sexo no casamento. O apóstolo Paulo nos ajuda aqui nessa questão quando escreve, não vos priveis um ao outro, salvo por muito consentimento por algum tempo para vos dedicares à oração e juntamente vos ajudar a juntar-des para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. 1 Coríntios 7, verso 5. Veja, Paulo diz assim, não se privem. a não ser por muito consentimento para passar um tempo orando. Mas voltem logo para que Satanás não se intrometa no meio trazendo uma Jezabel, uma concubina, um Ricardão, essas coisas todas que nós já conhecemos, esse linguagem que nós já conhecemos que acontece. Então, o alvo do sexo, de fato, tem algumas coisas importantes nele na vida de casal. Vemos de forma muito clara que Paulo não autoriza a famosa greve de sexo que as mulheres muito gostam de fazer. não façam isso se contrário à vontade de Deus. Diante disso, como o sexo deve ser usado, então, no casamento? Primeiro, deve ser usado como um meio de promover proteção mútua. 1 Coríntios, capítulo 7, verso 2, vai dizer que o casamento deve ser estabelecido entre o homem e a mulher para que não haja fornicação, indecência, lascivia e adutério. ou seja, o casamento é uma proteção divina colocada contra a tentação que naturalmente nós temos. Segundo, ele promove direitos mútuos. 1 Coríntios 7, verso 3, vai dizer que o homem dê à mulher aquilo que é devido e a mulher dê também ao seu marido. E aqui é interessante, no casamento aprendemos que contraímos uma dívida com o nosso cônjuge, porque a palavra devido é a palavra grega ouifile, que é dívida. A palavra grega usada aqui é aquilo que é devido, indica uma dívida que você contraiu no casamento, o direito ao prazer. Ou seja, aquela ideia de que tem homens que quando vão ter intimidade com sua esposa, só eles querem ter prazer e não querem dar prazer à esposa. Isso causa uma frustração a ela. Seu papel como marido é satisfazer a sua esposa e seu papel como esposa é satisfazer o seu marido. Ou seja, o casamento não é só para a procriação, mas também para sentir prazer. Há um livro muito bom chamado Santos no Mundo, os puritanos como realmente eram, há um capítulo que ele vai falar sobre sexo na perspectiva puritana. Ele vai dizer que os puritanos foram aqueles que proclamaram que o casamento era, o sexo no casamento era para dar prazer mútuo. A construção de fé também vai estabelecer esse prazer mútuo. A Bíblia vai falar desse prazer mútuo. Então nós precisamos entender isso de maneira muito primorosa dentro da escritura. E também este princípio é o princípio monogâmico, estabelecer o princípio monogâmico e heterossexual do casamento. É no dito lá que no capítulo 7, verso 4 de 1 Coríntios que nem o homem é dono do seu corpo e nem a mulher é dono do seu corpo. Então o corpo do seu cônjuge é seu para ter prazer nele e com ele. Então, digamos assim, o corpo do seu cônjuge é o seu parque de diversões. É onde você vai encontrar prazer, é onde você vai encontrar alegria, satisfação mútua. Provérbio 5 vai falar sobre isso, que você deve buscar águas na sua cisterna, se alegrar nessa cisterna, se alimentar nessa cisterna. Então, é basicamente isso que nós gostamos de tratar com vocês. Espero que vocês tenham entendido a nossa proposta aqui, na nossa aula de hoje. mas eu quero é indicar alguma literatura pra vocês, porque essa literatura ela vai ajudar a você a ter uma visão mais ampla de família, de casamento de lar cristão. Deixa eu pegar aqui o material aqui pra vocês, tá bom? Muito bem, deixa eu aqui mostrar pra vocês. O primeiro livro, esse livro aqui Homem e Mulher de George Knight, publicado pela editora os puritanos. Um livro fino, eu digo, gente, um livro muito bom, mas é o livro fundante da nossa palestra aqui, na nossa aula de hoje. Suas atribuições, é um livro muito interessante. O link de aquisição desse material aqui, desse livro aqui, pra você comprar, estará aí na descrição do nosso vídeo mais abaixo, ok? Então, Homem e Mulher, é um livro muito bom, vai trabalhar as esferas relacionadas na família, igreja e sociedade. Um outro livro, é esse livro aqui, Quando pecadores dizem sim, do nosso David Hiver, é um livro muito bom, é um livro gostoso de ler, é um livro que vai trabalhar a ideia de que você casou com a pessoa mais pecadora no mundo, e por isso, o casamento será um exercício sempre de perdão e de graça para com o seu cônjuge, tá? Então, é importante você sempre pensar nesse aspecto, ok? Muito bem, um outro livro sobre casamento, sobre casamento e vida a dois, que eu vou recomendar aqui pra vocês, é, deixa eu separar aqui, esse aqui, do Gershampmann, né, o que não me contaram sobre casamento, mas que você precisa saber, também, vou deixar o link de aquisição abaixo da nossa, nossa aula de hoje, ok? Para as Mulheres Cristãs, esse livro aqui da Marta Pissi, né, A Esposa Excelente, um livro muito bom, muito gostoso de ler, um livro bem didático, a Marta Pissi tratando de princípios de uma vida de uma esposa cristã, bem interessante. Um outro, os dois livros ainda na área de família, de casamento, eu tenho aqui dois livros da coleção do Jamie Kemp, né, o Jamie Kemp tem um livro, tem uma coleção, é Lar Cristão, e aí, esse livrinho aqui é muito bom, ó, gente, esse livro aqui, ó, O Marido que Quero Ser, né, O Papel do Marido no Casamento Cristão, muito bom esse livro, muito bom mesmo, bom para discipulado, para presentear alguém, é um livro baratinho, não é caro, é um livro que vale a pena você adquirir. O outro livro é da Judith Kemp, A Esposa Que Eu Quero Ser, da série Lar Cristão, né, livro muito bom, é um livro excelente, muito gostoso de ler, vale a pena, ele vai trabalhar os princípios que eu trabalhei aqui sobre marido, esposa, filhos e tudo mais, é um livro excelente, ok? Agora, para os jovens, vou separei também alguma coisa, para os jovens que estão em processo noivado, de casamento, e também tem um, mas tem um ainda para os pais, né, para os pais, para os homens, eu queria recomendar esse aqui, né, O Que Ele Deve Ser, Se Quiser, Casa Com Minha Filha de Void Banqueano, o link será também disponibilizado aí na nossa descrição, ok? Então, é um livro excelente, esse livro, eu sempre digo, foi esse livro aqui que me fez casar com Dona Jéssica, eu li esse livro, e compreendi muita coisa sobre o meu papel como marido, falo em muita coisa, eu preciso melhorar muito, muito mesmo, mas eu tenho buscado aí, com a graça de Deus, me dar força para que eu possa ser um marido melhor do que eu sou, ok? Agora para os jovens, agora sim, para os jovens, eu tenho três indicações aqui para os jovens aqui, primeira indicação é essa aqui, ó gente, tá velhinho, tá surrado, amei uma jovem que eu mencionei aqui para vocês, o Walter Trubishi, é um livro muito bom, esse livro não se vende mais, tá gente, infelizmente, então eu não posso dizer que vou deixar o link na descrição, mas você pode encontrar ele na estante virtual, tá? a estante virtual é uma livraria onde vende livros usados, então você pode encontrar esse livro aqui, muito bom esse livro, excelente, recomendadíssimo para vocês lerem, né? Especialmente para o que está namorando, é muito bom. um outro livro aqui, que eu queria recomendar esse aqui, Purificando o Coração de Doutor Trasexual, tá com a capa nova da Nutra Publicações, do John David Streep, né? Então é um livro muito bom mesmo, é um livro, é um livro para aconselhamento de jovens que vivem com problemas de escravizão sexual, escravidão sexual, então é um livro muito bom para a gente dar uma lida. O Albert Moller escreveu um livro também excelente, que eu acho que seria interessante, o link desse aqui também vai estar na descrição, viu gente? Esse aqui também, Desejo e Engano do Albert Moller, né? É um livro, rapaz, pensa num livro muito gostoso de ler, muito gostoso de ler, ele vai fazer uma análise da cultura permissiva que nós vivemos e como os jovens são fisgados por elas, muito bom, excelente o livro. Eu lembro quando esse livro saiu, ele saiu em PDF, eu até baixei ele e a editora dizia que não iria publicar esse livro, só que houve muitos pedidos para que o livro venha em formato físico que acabou a editora publicando ele em formato físico. E o último livro, esse aqui, do Tim Chester, com toda a pureza, né? Livres da Pornografia e Masturbação é um livro que vai mostrar os dados relevantes e perigosos e do como a pornografia, a masturbação e tem levado os jovens ao caminho da impureza e prejudicado os futuros casamentos deles. Então, essa foi a nossa indicação de literatura para vocês, né? Espero agora que vocês possam ouvir com calma, voltar, pausar, tirar suas dúvidas. Se você tiver alguma dúvida, quem tem e-mail WhatsApp, já pode mandar diretamente para o WhatsApp as perguntas ou deixar aqui nos comentários desse vídeo as suas perguntas, tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ative as notificações, nós temos muita coisa, muito conteúdo aí disponível no nosso canal explicando a fé reformada. Deus abençoe você, Deus te tenda graças sobre a sua vida e nos vemos no nosso próximo vídeo, nossa próxima aula. Deus abençoe.